Essas viaturas, as viaturas aqui vão destacar o papel mais importante aqui da bancada dos parlamentares federais do ato. Foi fundamental uma emenda que nós estamos... Nesse momento o governador Gladys Ocameri acompanha dos deputados federais, senadores, demais autoridades da Assembleia Pública e do ministro Sérgio Moro fazendo a entrega oficial dessas viaturas às nossas forças de segurança. O ministro Sérgio Moro e demais autoridades a conhecerem uma viatura do Gifron, uma viatura especial que foi cedida pela Mitsubishi... O ministro Sérgio Moro compre a agenda do Acre nesse momento e acaba em fazer a entrega das viaturas policiais para a segurança pública do Acre. Bastante solicitado e por muita gente. E é um governo padrão que está sendo cedido pela Mitsubishi ao governo do estado do Acre. Faz a cena aqui para muita gente, para as pessoas que gritam o nome dele. Muita gente com faixa, gritando o nome do ministro. Complicamos à imprensa que a entrevista coletiva será dada no último momento dessa salenidade no primeiro piso do Palácio Rio Grande. Tem que ser um incêndio de segurança para... Fátima! Só fechar aqui, ó. Abre aqui, nas minhas costas, nas minhas costas. O ministro agora vai cumprimentar a população, as pessoas que... Estão chamando o nome dele. O Notícias da Hora acompanha ao vivo a agenda do ministro Sérgio Moro em Rio Grande. Acontece. Acontece. Vamos nos dar uma com licença. O ministro agora O ministro agora vai se dirigir para outro grupo de pessoas que também chamam por ele, aliás muita gente por aqui agora ao redor do Palácio Rio Branco. O ministro agora vai se dirigir para outro grupo de pessoas que também chamam por ele. O ministro agora vai se dirigir para outro grupo de pessoas que também chamam por ele.